Marileide veio à unidade de saúde em busca de tratamento após sentir os sintomas do resfriado. Dor de cabeça, a garganta inflamada e dor nos olhos. Apesar da capital ser uma região ensolarada, com a chegada da nova estação vieram as chuvas e essa mudança de clima acaba afetando também a saúde. É o chamado outono viral. O outono chega com uma mudança climática, então a gente tem, em muitos casos, baixa temperatura, baixa umidade relativa do ar e um aumento da poluição, esse movimento da poluição, da poeira, faz com que essas condições, faz com que as pessoas adoeçam mais, principalmente de doenças respiratórias, sejam elas infecciosas, sejam elas inflamatórias ou alérgicas. Gripe, resfriado, rinite, sinusite e infecções pulmonares são comuns nessa época do ano e é preciso que idosos, crianças e gestantes tenham ainda mais cuidado. Por isso que a gente inicia nesse período do ano uma campanha de vacinação que tem como grupo prioritário essas pessoas, as crianças e os idosos, né? E a gente lembra muito gestantes também, porque a gestante também é um grupo prioritário e no mundo é um grupo que mais morre no período da gestação por causa de gripe, né? Então é importante a gente divulgar isso para a população e pedir que eles vão também se vacinar porque a vacinação já começou, a gente precisa ter essa proteção antes que a gripe chegue realmente de uma forma epidêmica, porque sempre pode acontecer nesse período do ano. Por isso é preciso redobrar a atenção e tomar algumas medidas para evitar o contágio. Nós orientamos muito quando as pessoas adoecem de gripe ou resfriado que ao tossir ele proteja o nariz e a boca, que lave sempre as mãos, tá? Antes de tocar no nariz, na boca, no olho, depois de tossir. Evite locais aglomerados. Sempre que tiver uma oportunidade, abra as janelas da casa para o ar entrar e fazer esse movimento do ar e retirar esses vírus e bactérias que lá estejam. Todo o cuidado em relação à hidratação. É um período que há um ressecamento bastante das vias respiratórias. Então a gente precisa hidratar, beber muito líquido, ter uma alimentação adequada e leve para que a gente evite essas outras complicações, porque a grande maioria é viral. Então a gente precisa dar essa condição ao corpo da gente para que ele responda mais rapidamente. Então a gente precisa dar essa condição ao corpo da gente para que ele responda mais rapidamente.